Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Sua dúvida está no capítulo 10 de Marcos, quando Jesus promete a Pedro que ele receberia 100 vezes mais de tudo aquilo que tivesse deixado para seguir a Cristo. Considerando que Pedro viveu de forma humilde, como todos os outros discípulos, como ele poderia ter recebido 100 vezes mais ainda em vida? Marcos 10, 28 a 30 diz E Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, 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 filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. A Bíblia ensina claramente na doutrina dada aos apóstolos que nesta vida os salvos por Jesus não seriam necessariamente ricos. Os pregadores da prosperidade enganam muitos quando prometem para a igreja, que são salvos na atual dispensação, aquilo que foi prometido para Israel no passado. A questão é que Israel era o povo terreno de Deus, com promessas terrenas, e a igreja é o povo celestial de Deus, com promessas celestiais. Aos israelitas não era prometida a vida eterna, mas uma vida próspera neste mundo. Só isto já deveria dar ao crente um entendimento para saber que Deus está tratando com um povo diferente hoje, e em condições e promessas também diferentes. 1 Timóteo 6, de 8 a 9, diz, Mas voltando à sua dúvida, como foi que Pedro poderia ter recebido cem vezes mais casas, irmãos e irmãs, pais, mães, mulheres, filhos e campos, se ele viveu uma vida humilde, será que a promessa do Senhor a ele, feita a ele, não se concretizou? Sim, a promessa se concretizou, e Pedro foi certamente um exemplo de homem rico, porém rico na fé, como Tiago ensina em capítulo 2, versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas isso não explicaria as riquezas prometidas a Pedro, não é? Ou explicaria. Certamente, Pedro também recebeu tudo que o Senhor lhe prometeu. Pedro passou a ter muitas casas, onde era hospedado por irmãos, por onde quer que passasse. Hoje, qualquer pessoa que tenha se convertido a Cristo sabe muito bem que o exercício da hospitalidade é encorajado na Bíblia. Eu dou graças a Deus por ter sido hóspede em muitos lares cristãos e também por ter recebido em minha casa irmãos de diferentes países ao longo de minha vida cristã. Irmãos, irmãs, pais, mães, era o que não faltava na vida de Pedro, depois de ter seguido a Jesus. Somente no dia de Pentecostes, descrito em Atos 2, Pedro ganhou 3 mil novos filhos, irmãos, pais, mães, que passariam a se relacionar com ele como irmãos e se preocupando e orando por ele como ora um pai e uma mãe, além de muitas vezes ter lhe provido de alimento em suas viagens. Outro apóstolo Paulo fala muito em suas cartas dessa experiência de hospitalidade, cuidado e amor dispensado por irmãos das diferentes regiões por onde passavam. Paulo também chamava de filhos, filhinhos, aqueles que ele havia gerado pela pregação do Evangelho. O Senhor prometeu a Pedro que ele teria 100 vezes mais campos. Isso é verdade para todo e qualquer cristão. O Senhor disse que a seara, ou campo, era grande. E rugou ao Pai por trabalhadores para a sua seara. Hoje há terras e mais terras para serem conquistadas pela mensagem do Evangelho. E felizes aqueles que podem dizer que foram instrumentos do Senhor na conquista desses campos. Afinal de contas, sabemos que no futuro, quando Jesus vier a reinar, todos os reinos do mundo serão dele e daqueles que são coerdeiros com Cristo. O versículo que promete a Pedro todas essas coisas também fala de perseguições. E é isso que o crente pode esperar neste mundo. Pedro foi martirizado por sua fé e muitos ainda hoje sofrem perseguições, ferimentos e morte por testemunharem de sua fé em Jesus. É claro que os pregadores da prosperidade gostam de deixar de fora esta parte das promessas de Deus, porque eles próprios gostam de viver na luxúria. Mas o crente que está atento à palavra não se deixará levar pelo discurso desses lobos. Legenda Adriana Zanotto